É o carro do John Wick não, né? Senão o negócio vai ficar feio pra ele, velho. Tá mandando o charuto. Poxa, tá lambendo o charuto? Caralho, que bigodaço. Esperto. É do John Wick. É isso aí. Devolve o carro e todo mundo sai vivo. Ia ser da hora um John Wick com o The Rock protagonista, velho. É só falar, toma, mano, toma. Pega, pega, fica à vontade. Só deixa a gente em paz. Caraca, velho, o carro vai sair todo estrupiado. Agora ele tem motivo pra se vingar. Era só deixar o cara ir embora, mano. Era pra ter cortado o cara, velho. Caralho, o moco ainda vai conseguir fugir. Sai do carro e quebra o cara, mano. Ele quer matar com o carro mesmo, velho. A merda foi do caçante. Nossa. Agora não levanta mais, velho. Ah, tá de sacanagem. Caraca, mas o atropelamento não dava, não, velho. Apelou, né? Aí não vale. Tinha que ser na porrada, velho. No jiu-jitsu. Paz entre os mundos. Tá vendo, mano? O John Wick, ele é um cara calmo e irracional. John Wick 2, um novo dia para meter. Tá certo essa tradução, velho? O John Wick roubou o cachorro, velho. Pelo menos ele cuida direitinho. Me avisa quando estiver pronto. Engraçado que os caras nunca falam o valor, né? Tipo, o cara só dá as moedinhas assim. Cada moeda deve valer, tipo, uns 100 mil, né? Dólares. É, esquece essa vida, mano. Agora ele vai poder viver normalmente. John Wick 2 vai ser só ele sentado, assistindo televisão, alimentando o cachorro e saindo para pescar. Isso aí, mano. Você podia ser pedreiro, hein, John Wick? Por acaso, o cachorro tem nome? Não. Esse negócio de falar o nome do cachorro para os outros, velho, não dá certo, não, velho. Sai dessa forma e volta, sem nenhuma consequência. Pô, consequência que ele tá todo furrado. Em parte, isso aqui é meu. Pega de volta. Os caras não aprendem, velho. Puta que pariu. Caramba, meu irmão, deixa o maluco em paz, velho. Você já viu o que ele fez quando destruíram o carro dele, roubaram? Aí quer destruir a casa, mano. Por que os caras não aprendem, velho? Eles sabem quem é o John Wick. Mas deve ser irado usar um bagulho desse na vida real. Pior que o cachorro tá lá dentro, né, velho? O cachorro vai morrer também. Ah, não. Tá tudo certo, chat. Doguinho a salvo. Caramba, mano. Pegou fogo muito rápido. A casa do John era feita de isopor. O John nem pegou os bagulho lá que tá na casa dele escondido. Holy shit. Tinha o Wesker ali? Onde ele está? Bom dia, né? Com licença. Duas regras não podem ser quebradas, Jonathan. Caraca, só duas regras? Safadinha ela, hein, velho. Pera. Eita. De poucas palavras ela. Nossa, ela é a Batwoman? Você pega as catacumbas e depois... Onde ela está não faz diferença. O John Wick, mano, ele é um cara que ele pensa muito bem no que ele vai falar. Não quer desperdiçar uma palavra. Isso é ser sigma de verdade. Caraca, o que foi isso, mano? Nem tomou banho esse miserável? Sei que pericenta o padre. Não estou. Nem o John Wick mataria, conseguiria matar o Papa. Eu quero alguma coisa robusta, de precisão. Robusta, de precisão. Mas seja mais específico também, né? E a calça? Justo. E quanto ao forro? Tático. Uma coisa grande, poderosa. Senhor Wick? O pessoal gosta de chamar o John Wick quando ele já está indo embora, né, velho? Abaladinha, abaladinha. Para sair nas ruas do BR, tem que sair igual o John Wick? Pois é. Seja para se proteger ou para roubar. Era Inside. John Wick não teria coragem de matar uma gasosa dessa? Você não lembra que ele matou a Perkins, velho, no primeiro filme? O John Wick não liga para se é homem, mulher, criança. Ele está preocupado com o dinheiro. Ah, é. Não foi ele que matou, não. É verdade. Mas ele socou ela, né? Socou nela, não. Socou ela. Caramba, que debaladinha é essa? Nossa, o pessoal deve estar numa droga, velho. Senhora D'Antonio. É o Mourne? Quem é Mourne, velho? Ah, é do pacificador. É verdade, mano. O cara fez dois papéis na vida. Minha emissária de morte. Caraca, a gente entendeu o recado? Eu vou contar o que acontecerá quando eu morrer. Por que está de papinho, cara? Só mata ela logo, velho. É errado macetar antes de matar? Claro que é, mano. Falta de ética. Nossa. Ah, talvez não seja tão errado assim, velho. Depende. Eu acho que ela quer ser macetada antes de morrer, velho. Por que a sua Ellen pensaria disso, John? Né? Seu infiel. Manda a foto da pererê. Ela prefere morrer nos próprios termos, velho. Respeito isso. Como faz para ser sigma que nem o John? Você vai ter que dar o caneco, mano. Está preparado? Pô, ela morreu em paz, pelo menos, velho. Foi até poético, de certa forma. Ah, e é fácil, né? Já está morta? Opa. E aí, meu casa? Por que ninguém mirou na cabeça, velho? Porra, era só atirar no John Wick, velho. Não corre atrás dele, não. Faz parte do show, mano. Por f... O John Wick deve ter acertado algum inocente aí, mano. Sem querer. É muito tiro, velho. Foi assim que o Dalash se foi? Caraca, os caras são tipo Stormtroopers, velho. Muito f... Nossa, velho. Imagina a agonia do cara só esperando o John Wick recarregar a puta arma, velho. Tomar um tirambaço no peito. Caraca, parecem os inimigos do Uncharted, velho. Nossa, ainda bem que ele pulou antes, velho. Senão tinha quebrado a perna. Nossa, a vizinhança tentando dormir, cara. Então esse cara é o John Wick da Roma, velho. Tem que ter o spin-off dele. Cada país eu acho que tem um John Wick, velho. Quem é o John Wick do Brasil? Acho que é o Felipe Neto, velho. O Pedrinho Matador não é, porque o cara morreu, velho. O John Wick não morreria. Pode ser o Naldo, talvez. Caraca, o John Wick encontrou alguém que é melhor no Jiu-Jitsu do que ele, velho. Irmão, os caras devem estar exaustos, velho. Cansadaço. Eu sugiro... Irem até o bar. Ia ser f... O John Wick falar... Ah, tô cansado, velho. Descansar, né? Porque o cara não é de ferro. Essa é por minha conta. Caraca, uma moeda por duas bebidas? Caraca, esse mulher é chata, hein, velho. Se você quer dar, você fala, porra. Eu sei também que pode parecer, pessoal, mas que tipo de homem eu seria se não vingasse a morte da minha irmã? Esse cara... Mano, esse cara esperava o quê, velho? Ah, não. Compreendo. Poderia avisar a gerência que vou fazer o check-out pela manhã? É, meu amigo. Agora foge, velho. Foge pro Brasil, que lá o John Wick não vai, não. Pô, bicho, esses malucos nunca tomam banho na vida. Caraca. Primeiro filme era dois, né? Mataria seu amigo por sete milhões? Meu amigo, sete milhões? Eu mataria até o Miguel do Pui, velho. Meu irmão, não tem muita assassina aí, não, nessa desgraça, velho. Pô, nem tem tanta gente pra matar, mano. Caraca, que celularzinho merda esse, velho. Já tinha iPhone na época. Caraca, o Wong. Caraca, mano, a mulher ganhando um trocado no metrô também é assassina. Pior que o John nem tá ligado, né? E a cabeça dele tá a prêmia. Ele podia ter morrido agora, ó. Na cabeça, f... Nossa, esse aí o John vai sofrer um pouquinho, mano. Nada vai funcionar contra esse cara, mano. É, John, é hora de você se provar, mano. Véi, se não fosse esse terno dele, ele tava morto há muito tempo já. Nossa! Que par... Mano, na moral, não tem como não, velho. Esse universo tem mais assassinos do que gente normal. Ah, não, um lápis não. Como, velho? Como? Tá, como é só um cara, dá pra... Outro também. O lápis não quebra, mano. Eu achei que ia precisar de uns três tiros na cabeça, velho, pro cara morrer. Ah, não. Você tá de sacanagem. Mano, vai se f... Véi, o cara tem gordura até no cérebro, velho. Impediu a bala de chegar. Parece ser um jogo, as outras pessoas não fazem nada e tem a falta de realidade. Cara, eu acho que o pessoal fica meio apático porque eles têm medo de morrerem em seguida, né? O que eu acho impressionante é que eles não acertaram nenhuma inocente, mano. Acho que todo mundo aí é carioca, estão acostumados. Você viu? Olha isso. Os caras entrando, normal. O maluco até olhou. Ah, também tá com silenciador, né? Então os caras nem ouvem direito o cheiro. Capita. Como é que esse cara tá reagindo ainda, velho? Briga de faca, mano. O Wesker contra a Leon. Olha os caras reagindo ali no fundo, ó. Só que eles ficam na deles, né? Mas se eu tivesse no vagão, eu ia tentar apaziguar. Falar, gente, para com isso aí, mano. Vocês devem ser mó amigos. Vai estragar a amizade por causa de uma besteira. Puta. Aí, ó. Pegou na horta, velho. O cara tá mó triste agora, velho. Vai ficar esperando aí um bom tempo. Bom, ele vai ter que viver o resto da vida dele com uma faca no peito, né? Tipo um Tony Stark. Até os mendigos são uma gangue. Pô, o Givaldo é dessa gangue aí, velho. Você sem teto aí não é tão ruim, não, cara. O mendigo acertou na cabeça. Os assassinos profissionais, não. Pois é, velho. Olha o homem aí, ó. Essa é a comprovação que eles estão na Matrix, mano. O escolhido. Preciso que você me guie. Preciso que você me guie. Tá achando que o cara é o Morpheus, velho? Porque eu sou o único que pode ajudar você. Ah, velho. Eu matava o John Wick e pegava os 7 milhões, velho. Na moral. Está me devendo. Não vai querer que eu fique te devendo. Pô, ter o John Wick te devendo é ótimo, cara. O duro é cobrar. Pô, velho. O John também, às vezes, ele é meio burro, cara. Cadê o Stealth? Acabou? Pô, é muito pouco, velho. Às vezes, o John, ele acerta de primeira na cabeça, velho. Só que ele gosta de dar dois tiros. Mano, eu acho isso aqui muito foda. O cara tacando a arma, velho. Toma. É quase um tiro, velho. Eu acho que eu já entendi porque o John gosta tanto de jogar a luta pro chão, velho. Porque aí ele consegue, tipo, dois segundos pra descansar, tá ligado? E aí ele volta revigorado já. Ele joga o cara no chão, deita com ele, dá aquela descansadinha, risco o olho ali. Um segundo e meio e pronto. Tudo que ele precisa. Eu voltei. Ele tá de volta ao jogo agora, mano. Caraca, o NPC tá durando bastante, velho. Olha lá, ó. Dá a descansadinha, subiu. É o que ele precisava, mano. Recarregou as energias. O que é isso, mano? Não, aí é sacanagem, velho. Retiração, mano. O John Wick, ele não só mata, ele humilha também. Que golpe é esse? O nome é A Última Mamada. Eita. Que ângulo é esse, velho? Nossa. Rapaz, a mulher tá virada no diabo, cara. Pô, mas ela achar que tinha como vencer o John Wick também, velho. Foi otimista, hein? Pelo menos morreu com honra. Entrou muda, saiu calada. O gerente tá sempre está. O cara não tem vida, não, pô. Só fica aí, não sabe? Mas nunca vai comer o mesmo prato duas vezes. Jonathan. Vai embora. É, Jonathan. Por que não? Fica quieto, meu Deus, velho. Caraca, era só o cara ficar quieto, mano. O que você fez? Nivelou o jogo, olha. O John acha que é assim, vai sair de boa. O contrato ainda tá aberto, velho. O pessoal pode ir atrás dele, já era. Caraca, sobrou nada, moleque. Queira me acompanhar, por favor. Pô, quero não. Vou descansar um pouquinho. Ele ainda vai, mano, sabendo da morte certa. Ah, foi igual a Perkins, né? Não tem muita escolha. Caraca, é tudo figurante, mano. Diga a eles, vou matar todos. Diga a eles, Winston. Irei matar todes. Todo mundo é uma hora. Sei qual que é a pira de continuar com o computador antigo, velho. Mano, olha isso, cara. Que bizarro, velho. Não tem ninguém normal. Todo mundo é assassino mesmo. Nem adianta correr, John Wick. Acho que ele ainda tem uns 50 minutos, né? John Wick versus Nova York. Iria atrás do John Wick por 14 milhões? Com certeza, velho. Sabe o que eu ia fazer, mano? Eu ia esperar o John Wick ficar cansado de lutar com, sei lá, 100 assassinos durante o dia. E depois eu ia esperar ele num ponto estratégico. E só passar lambida, assim, ó, na garganta. E depois eu ia fazer, mano, na garganta.